Muito bem, a partir de hoje e nos próximos programas, nós teremos o privilégio de contar com as informações importantíssimas de um dos médicos mais festejados na área da psiquiatria do Brasil, o doutor Luiz Altenfelder. Obrigado, Luiz, pela sua participação. Os assuntos entrarão no programa de hoje e nos demais programas, porque nós temos aqui um questionário bastante extenso. O primeiro tema nosso, doutor Luiz, é a tal da síndrome de burnout. Burnout, queria até colocar aqui, burnout significa... Na verdade, é um novo nome, nem tão novo, para o estresse, para estímulos repetitivos, repetitivos, que você sofre na vida ou no emprego, no trabalho, na família, em algum lugar e que você não consegue dar conta e aí queima a sua cabeça. Burn de queimar? Isso. Burnout. Isso. Quer dizer, queima. Queima, entre aspas, mas você fica com estímulos tão repetitivos, você acaba ficando disfuncional. Eu vejo aqui na minha ficha que existem estudos afirmando o crescimento da síndrome, especialmente em ambientes profissionais. Isso é real? Isso acontece mesmo, porque na medida em que você vive num ambiente profissional que te exige muito, te exige dia e noite, te exige muitas horas de trabalho e que você não tem tempo para descansar e para refazer o seu sistema nervoso, você vai sofrendo um desgaste, um desgaste, um desgaste, um dia você arreia. Doutor Luiz, mas nesses tempos em que vivemos uma convulsão nacional e internacional, por que não dizer, a psiquiatria está sendo cada vez mais requisitada, porque na medida em que tudo se desarranja, as nossas cabeças também se desarranjam. Por outro lado, há quem diga que uma pessoa que não tenha nenhum sinal, nem um pouquinho de depressão, essa pessoa é anormal, não tem sensibilidade para se chocar convenientemente com os tempos em que vivemos. Dá um comentário seu a respeito dessas duas colocações? Um primeiro comentário é o seguinte, na medida que os meios de comunicação fazem com que a psiquiatria, as informações sobre a psiquiatria atinjam a população de um modo geral, existe uma diminuição do preconceito em conhecer a psiquiatria e até em conhecer o psiquiatra, porque o psiquiatra não é mais o médico do louco, sabe? Porque hoje em dia, as síndromes psiquiátricas, os sintomas que acometem as pessoas, vem dessa vida intensa, desses estímulos intensos que a pessoa recebe no seu dia a dia. E isso pode provocar uma disfunção na relação da pessoa com o mundo. Então essa disfunção pode aparecer sobre a forma de ansiedade, pode aparecer sobre uma forma de ansiedade aguda, que seria a síndrome do pânico, pode aparecer sobre a forma de uma depressão, pode aparecer sobre uma forma de somatização de sintomas físicos e, de uma maneira mais severa, pode aparecer sobre a forma de depressão grave e até de quadros psicóticos, por exemplo, os quadros esquizofreniformes, nesse sentido. Então eu acho que a informação sobre os quadros psiquiátricos, sobre os sintomas, faz com que as pessoas não tenham tanto preconceito em relação à busca de um auxílio, da psiquiatria e da informação, que isso acaba trazendo um conforto para ele frente a esse mundo convulsivo que a gente vive. A depressão é uma coisa que aumenta. A olha os vistos. Há até as pessoas que dizem, bem, o mais prático é colocar um remédio qualquer, anti-estresse, na caixa d'água das cidades. Assim todo mundo vai viver de uma forma normal. O que eu estou lhe perguntando é que, no mundo de hoje, a depressão está crescendo assustadoramente. Não, o que cresce é a busca de tratamento, porque a depressão atinge em torno de 17% da população. Isso se mantém mais ou menos fixo. O que acontece é que as pessoas com a informação buscam mais tratamento e com isso eles entram na estatística do aumento do número de casos depressivos. Mas não o aumento do número de casos depressivos, aumenta muito o número de pessoas que buscam auxílio por entenderem que estão com depressão. E aí o número é atualizado naturalmente. E o número é atualizado naturalmente. Agora, 17% é um número enorme, se você pensar em termos de população. Então, você vê, antidepressivo é uma das drogas mais receitadas no mundo inteiro. Agora, o que é a depressão? É uma falta de alguma substância ou é preciso haver um gatilho significativo na vida para que a pessoa caia em depressão? É o seguinte, a pessoa em contato com o mundo e o sistema nervoso fazendo parte do sistema de percepção do mundo e de vivência desse mundo, na medida em que você tem estímulos muito difíceis, na medida que você tenha acontecimentos graves ou acontecimentos pesados na sua vida, sem dúvida que seu sistema nervoso vai reagir a isso. E reagindo a isso, tem toda uma série de substâncias que a gente chama de neurotransmissores, que eles se modificam com essa vivência com o mundo. sabe? Então, não é que eles se desarranjam sozinhos. A vivência do mundo, o estresse, o que você estava falando no início, o burnout, pode fazer com que você tenha uma disfunção nessas substâncias que são os neurotransmissores, que são popularmente conhecidas, as pessoas conhecem a serotonina, noradrenalina, dopamina. Então, eles se alteram e essa alteração altera o equilíbrio e, alterando o equilíbrio, altera a relação da pessoa com o mundo. Faz sentido, né? Faz muito sentido. E, doutor Luiz, depressão é uma coisa hereditária? Olha, como a gente falou do sistema nervoso central, esse sistema nervoso central, claro que ele é herdado, sabe, das pessoas que são seus ascendentes. Da árvore genealógica. Da árvore genealógica. Claro que, se você tem alguém com tendência à depressão, ou seja, com facilidade para alterar essa rede neuronal, sem dúvida que a pessoa pode receber essa influência hereditária. Agora, não quer dizer que toda pessoa que tenha depressão vai transmitir isso para os seus descendentes. Agora, as pessoas são remitentes em admitir que estão depressivas. Quais são os sintomas que a pessoa começa a sentir como alerta de que a depressão está se estabelecendo? Geralmente, as pessoas não entendem que estão deprimidas logo no primeiro momento, porque começa a ter uma fadiga, um cansaço, um desinteresse pelo ambiente, um desinteresse pela família, um desinteresse pelo trabalho e interpreta isso como um cansaço. Na medida em que não procura tratamento e que os estímulos externos ou a própria disfunção neuronal da depressão vai progredindo, a pessoa, então, vai tendo sintomas físicos, sintomas psicológicos, vai cada vez menos se interessando pela vida, sabe, por tudo que acontece, até que pode chegar e ir para a cama mesmo, sabe, ir para o leito, ficar desinteressado, desinteressado na alimentação, desinteressado na higiene corporal e isso pode assumir uma forma grave de depressão e que nessa depressão pelo desinteresse total por tudo, sabe, não tem saída. E esse é o grande problema da depressão, é quando a pessoa se vê sem saída, então qual a saída? A morte, né? Claro. Então isso é o grande risco da depressão, que é o suicídio, né? Sabe, é o pensamento no suicídio que é para se livrar daquela coisa que a pessoa acha que não tem saída, sabe? Por exemplo, tem uma síndrome grave depressiva, que é rara, relativamente rara, que chama síndrome de cotar, onde a pessoa deprimida começa a perceber que não existe mais nada dentro dela e concretamente ela começa a achar que não tem órgãos, então não tem coração, não tem estômago, não tem nada dentro dela, sabe, e por achar que não tem nada dentro dela ela é imortal e imortal dentro daquela angústia horrorosa, sabe? Então, claro que a pessoa vai procurar uma saída, a saída que quer tirar a vida. Entendi. Porque ela não vai morrer, já que ela não tem nada dentro dela, ela não tem causa de morte para ela, ela vai viver eternamente com aquele sofrimento. Que loucura. Mas ser raro. Que loucura. É uma loucura mesmo. Também é uma forma de depressão psicótica. No próximo capítulo, o psiquiatra Luiz Altenfelder vai falar só sobre ansiedade. Então, vamos lá.